Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente. Então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também. Que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes. O dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui. E todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil. E a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, arroba gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito. Você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho A4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Olá, jovens. Você já sentiu alguém te observando? Era eu pelo buraco do banheiro porque está na hora do pu... Não. Opa, opa. Não, não. Não. Não seja essa pessoa, jovem. Respeite. Seja, adora, respeitadora. E você espera da sua humanidade. Hoje nós estamos aqui, tá? Com quem? Com o menino Kenny. Pra quê? Pra rir. Pra fazer um pouco de crítica social foda. Pra lacrar muito fazendo L. E pra gente desopilar um pouco também, gente. A gente precisa de rir, cara. A gente vive uma vida foda. O capitalismo tardio é terrível. Nós temos que, pelo menos, tomar um café e dar uma risadinha. Tá? Então se abracem. Se beijem. Se chamem de meu amor. Tá? Aproveitem. Né? Que acabou de passar o carnaval. E vamos dar gostosas sonrissas. Tá certo? Um beijo. Pra você que vai ficar aí no vídeo. Fique tranqui. E é isso. Hoje nós temos aqui Verdades de Quinta. Pra você que não segue o vacilândia. É o canal deste lindo homem chamado Kenny. Tá? Não o Kenny do South Park. Não o Kenny Rogers. Mas Kenny Brasileiro. Tá? Você já sentiu que tinha alguém te observando? Olhos invisíveis acompanhando cada passo que você dá. E quando você tenta encontrar quem está te perseguindo, simplesmente não consegue. Quem está aí? Outro gato. E olha só. Esse é o nível, tá, cara? Esse é o nível da inteligência da Abin, tá? Vamos lembrar aqui, cara, que nós estamos falando de espiões da Abin. Eu vou ser obrigado a abrir uma nova aba do Chrome aqui. Só pra mostrar uma coisa pra quem não viu. Tá? Que essa aqui é arte. Tá? Arte porinha. Tá? Isso, obviamente, se o Chrome quiser abrir. Tá? Eu não estou aqui pra forçar você a nada, Chrome. Suas próprias reis e suas próprias regras. Então, eu vou pro Edge. Olha, estamos em situação de Edge, tá, gente? Abin paralela. Endereço. Moraes. Tá? Inteligência paralela. Falhou em achar endereço de Moraes que está no Google. Lembra do vídeo, gente? Lembra do vídeo, gente? Que a gente viu que o cara liga o PCC com o Partido Comunista da China? É essa, galera. Tá? Pessoal, não eram fantasmas, não eram demônios, não era seu orixá, nem mesmo um serial killer vestido de majimbu. Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Não, Serios das Trevas. Era uma coisa muito pior. Um bando de fascista. Parecia uma reunião da Cuscus Clans. Só faltou capuz. Porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador. Era o artista principal, era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Loro José. Não é nenhuma... Lembrando que depois disso, pra provar que eles não eram nazistas, eles fizeram várias festas e várias reuniões com Cuscus. Tá? Os caras não pegaram ar, os caras não sentiram, e pra provar que eles eram não nazistas e não fascistas, eles fizeram várias reuniões nazifascistas com Cuscus. Esse é o naipe da galera. Novidade, Serios das Trevas. Boa parte dos inimigos dos fachos, quem sabe e talvez até nós, estávamos sendo observados. Eu, no meu caso, suspeito que sim, tá? Tô louco pra ver se vai sair essa listinha ou não. Porque... Eu, no meu caso, suspeito que sim. Gente, usa o lema fascista pra provar que não é fascista. Faz as passeatas de moto igual Mussolini pra provar que não é fascista. Vamos lembrar do discurso do Goebbels? Cês lembram, gente? Do discurso do Goebbels, cara. Cês lembram do discurso do Goebbels? Bicho, o cara fez um vídeo imitando o Goebbels, cara. Tu tá fazendo aí, meu irmão? Tô fazendo nada. Tá tocando punheta aí? Tu tá louco? Tá punhetando? Tá fazendo babaca. Nas últimas semanas a gente tem ouvido falar muito de uma tal de Abin Paralela. Que, na verdade, é só uma Abin aparelhada. Não é Abin Paralela, é Abin do Bolsonaro. Abin bolsonarista. Foi assim que ela atuou durante os quatro anos de governo Bolsonaro. E é isso, gente. E é isso. Não tem nada de paralelo ali, não. Eles, de fato, tomaram a máquina pública toda. O povo não adora falar que o PT instrumentaliza o governo? O PT não instrumentaliza o governo porra nenhuma. Antes instrumentalizasse. O governo do comando maluco transformou a nossa agência de inteligência brazuca num tipo de clube de espião. Você não viu que esse cara é viado, porra? Ele tá aqui pra... É espião esse cara aí, porra. Esse cara tá mandando o Batman aqui, porra. Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Porra, é um viado, corno manso. Tá escrito na cara dele que é um corno, quer foder com todo mundo, quer foder com você. Porque vocês vão reparar, isso aqui não é roupa de bicheiro, de escola de samba, não, isso aqui. Não, isso é roupa de pervertido de parque. Tá? Essa é a roupa de pervertido de parque. Se você vê um maluco vestido igual o Kenny tá vestido aí num parque, corre, gente. Corre, não olha pra trás. Avisa o pessoal do parque. Avisa a polícia. Tá? Essa roupa, ela abre de uma vez só. Tá? Os ofedor é cremes. É isso. Os ofedor é cremes. É. Essa aqui é a minha roupa de espião. Porra, ficou uma merda isso. Mas se a gente for parar pra pensar, a Bin já é uma espécie de sia-tupiniquim. Quer dizer que, obviamente, seria só um bando de filha da puta cheio de segredo sujo. E este é o meu segredinho. Eu matei Mufasa. Mas nenhum segredinho... Gente, como Kenny, 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 Kenny. Eu vou ter que te criticar. Eu só te elogio, eu vou ter que te criticar. Como que você não emenda esse vídeo no vídeo do menino cujo apelido é Simba? Porra, Kenny. O segredo é tão sujo, mas tão sujo, que o vaporito cósmico do Verdades de Quinta não possa esclarecer pra você, seres as trevas. Então se prepare, porque nesse episódio vamos mostrar até onde vai a rede de espiões e a influência maligna da Bin. Isso aqui, gente, é Cine Verité, cara. Tá? Isso aqui é Cine Verité. Cara, por que chora Jack Stati? Comunicado da Bin. Agência Brasileira de Inteligência. Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Não, por que que tinha um N no final? Porra. Tudo mentira o que estão dizendo nesse vídeo. Juro por Deus. Juro por minha mãe mortinha. É verdade esse bilhete. Ignorem tudo o que está sendo dito neste vídeo. E fiquem agora com esta verdadeira cena de entretenimento. Obrigada. Este sujeito está beijando sua amada esposa. Quando de repente o telefone toca e ele corre para atender. Então aparece um macaco e começa a beijar a mulher e ela pensa que é o marido. Cuidado, mulher. É um macaco. Eu sou Kenny Lopes e esse é Verdades de Quinta. Faz histórias mais que um tanto quanto meio que assustadoras do YouTube. Comecemos nossa investigação. Eu se fudei, meu irmão. No sentido de investigar A, B ou C ou deixar de investigar a B? O plano para formar... No sentido de investigar A, B ou C? Uma rede de espiões começou quando Carlos Bolsonaro fugiu do asilo Arkan usando o vilão Cara de Barro para poder disfarçar a sua cabeça de filtro. Sua cabeça é tão gorda, é uma cabeça. Veja como é grande. É uma grande cabeça. E na parede de sua cela ele deixou escrito o tweet, quer dizer, poema. Liberdade para almofadas soa como panquecas luxuosas na escola de degenerados. Até quando sabiás caixa alta pousarão de califas. Esquilos confusos, um desafio. Meu irmão. Jovem, esse homem é roteirista, tá? Contrate. Este homem é roteirista, tá? Contrate. Puta que pariu, velho. Presidente, o 02 tem uma dificuldade gigantesca para se expressar pela palavra escrita. Então a gente nunca sabe se o que está escrito ali corresponde ao que está passando na cabeça do Carlos Bolsonaro. Se você colocar um chimpanzé em frente a um computador é capaz que saia um texto mais inteligível. Caralho, cara, eu não tinha visto essa, cara. Caralho, estragou o enterro, hein? Caralho, eu não tinha visto essa não, hein? Nu. Caralho, creitinho. Em 2017, Carluxo contactou um agente traidor da MI6, Alec Travellian, também conhecido como Janus, e comprou pela bagatela de 500 mil em dinheiro vivo, seis casas no Rio de Janeiro, uma casa no Vivendas da Barra, um cargo no gabinete do Flávio Bolsonaro, uma moto, um jet ski e um pão com leite condensado. Você já jogou o jogo do pão? Jogou o quê? Jogo do pão. Jogo do pão é que a rodinha de amigos tem que ir gozada entre um pão e alguma hora alguém come o pão, é isso, né? O último que terminar tem que comer o pão. Quem gozar por último come o pão. Chate, hashtag, jogo do pão. Jogo do pão. Jogo do pão. Jogo do pão entre eu e o Muka. O quê? Acesso ao satélite GoldenEye, que foi modificado para ficar de olho em tudo o que poderia ser interessante para o clã Bolsonaro. Tô de olho no chão. Tô de olho. Enquanto isso, Sérgio Muro largou seu disfarce como o Moriça da Praça Nossa para realizar um plano malévolo. Cara, o pior é que tudo que ele tá falando parafraseia algo de verdade. Sabe? As compras de móveis em dinheiro vivo, as compras de sistema de segurança. É literalmente, cara. É literalmente, cara. Inclusive o jogo do pão. Até o jogo do pão. A vida imita a arte, né, cara? A vida imita a arte. Acho que eu vou usar o meu cargo como juiz para sabotar a eleição, extrapolando minhas funções para tirar o candidato que tá em primeiro lugar nas pesquisas e assim acabar deixando um espaço vago para, quem sabe, algum projeto de nazista ocupe o poder. E aí, quem sabe, eu até faça parte desse governo. Moro chantageou o analista da CIA, Jack Ryan, sequestrando sua amada esposa. Ele forçou Jack a usar seus contatos poderosos na agência de segurança para conseguir liderar a Operação Lava Jato. Ô, bicho, as referências do Kenny, velho. As referências do Kenny, velho. Meu irmão, cheat post de altíssima qualidade. Cara, cheat post político, cara. Pós-humor. Obrigado, pós-humor. Tá? Pós-humor, cara. O Kenny faz pós-humor, cara. Vacilândia, o canal dele. Maravilhoso. Ó, as jaquetas de porcelana mais bonitas do Brasil. É de humor, ó. Eu te amo! Então, usando porra de prova nenhuma e o pedalinho, Lula foi preso e Bolsonaro eleito presidente. Mas Jack Ryan preparou uma vingança marota. Ele entregou para o assessor do Carluxo uma caneta de pegadinha que tinha guardado da época que vendia papel, causando... Da época que vendia papel. ...a explosão do Golden Eye. Com a explosão do satélite de espionagem, o cabeça de nós todos com traços de paranoia... Paranoico. Carlos Bolsonaro dormia na casa de um policial em Brasília. Às vezes, gente, o sujeito tá muito paranoico. Acontece. Acontece. Chama paranoia. Chama paranoia agora. É. As vezes, 11 empresários japoneses e um Gogol Boy estão muito paranoicos. E ou o Gogol Boy ou um dos 11 empresários sairá como um boneco de cera dessa situação. Acontece. Acontece. Se mudou de nome, agora é paranoico. Eu vou como equipe para estabelecer o que seria a tal da Abin paralela, que nada mais era que uma Abin sombria e totalmente... Desprovida de inteligência. Corrupta. Eu combate a corrupção. Sistema da corrupção. Mesmo a telamento da corrupção. Corrupção. Corrupção corrupto. Por corrupção. Corrupção. Combate a corrupção. Combate a corrupção. Combate a corrupção. Combate a corrupção. Eu combati a corrupção. Corrupção. A corrupção. Combate a corrupção. Corrupção. Sentindo que talvez aquele não seria o curso de ação mais sábio Em outras palavras, podia dar uma merda federal O braço direito de Bolsonaro Bebiano Resolveu dar uma entrevista ao Roda Viva E depois ele resolveu morrer Caguetando de forma totalmente x-novística Toda falcatrua Seguindo o jogo de trairagem O governo contratou o espião Solid Snake E fez ele invadir a casa do Bebiano Linguarudo E dar pra ele uma pílula da morte falsa Pra poder forjar um ataque cardíaco Meu coração vai acelerar Meu coração vai bater forte Eu vou ter um impacto no coração Depois disso Vai ter meme de boomer sim Representa, Kenny Representa o nosso povo, Kenny Representa o nosso povo, Kenny Vai ter meme de boomer sim, porra Representa o meu povo, Kenny Eu como jovem não ri Tá certo, você tem todo o direito de estar errado Um dia essa doença passa O agente Phil Coulson da SHIELD Cortou o corpo do Bebiano em vários pedacinhos Pra poder passar na alfândega E ser entregue na Omniconsumer Products Na esperança de fazer uma lavagem cerebral E criar uma espécie de Robocop brasileiro Como símbolo armamentista Então a única solução A única É armar as crianças Pronto, o August ficou louco Não Mas como eles eram bolsonaristas Ao invés de conseguir criar um super tira cibernético Acabaram criando um outro tipo de máquina de espionagem A missão do inspetor Baby Giganga Foi viajar para Israel E derrotar numa batalha ceia Para usar sua armadura No sistema de espionagem Pegasus Ô bicho É YouTube Pupi de Política BR Inspetor Baby Giganga Derrotar os ceias Pra pegar o sistema de espionagem Pegasus Mano Toda e qualquer coincidência É mera e qualquer drogas Outro elemento perfeito para a espionagem da Bin Foi a adição da espiã ruiva Que impossível Que precisou fazer o disfarce perfeito De uma deputada Totalmente imbecil Burra pra um caralho mesmo Eu não pareço ser uma pessoa burra Poderia até ser Mas não sou Carla Zambelli se casou com o agente da Kingsman Antônio Aginaldo de Oliveira Que era um espião Tão bom Mas tão bom Que era um homem preto Disfarçado de homem branco Marido de Carla Zambelli Caralho Falei porra É cagado e cuspido Jay-Z Olhei ligeiro Pensei que era jong O cara é negão Igual a Semineto Irmão Você é raiz de zumbis nos Palmares Reflexo de Machado de Assis Nosso Lima Barreto Do mundo invertido Nego drama Meu condomínio tem grama General Heleno Caralho Velho João é muito bom Velho Caralho E o casamento maçônico deles É bizarro Meu irmão O casamento maçônico dos caras É bizarro Põe um velho amargurado Depois de não ter conseguido encontrar Carmen Sandiego Que estava sempre à frente Na reencarnação de mundo Olha o Heleno Olha o Heleno Estava demorando de chegar no Heleno Isso é uma canalice Ficou responsável por aquela lista ridícula Do Douglas Garcia Para catalogar a Antifa Inclusive parabéns a todas as pessoas Que entraram com o processo e ganharam Eu sei que ele já perdeu centenas de processos E toda vez que eu lembro disso Eu rio um pouco Você fez parte da lista dos Antifa? Fiz Eu também Além de esconder o fato Que a filha do Carluxo Na verdade É a filha do Jair Você não é minha filha E com certeza Eu não sou seu pai Foi então Que o poder da BIM Começou a desmoronar Jogando chorume E pacote de frito pão Para todo lado Como as paredes de Jericó Porque se liga Essa fic da filha do Carlos É maravilhosa demais Né cara Eu te entendo Embaixadora A aventureira Cara Como eu amo Como eu amo Essa fic Velho Como eu amo Essa fic Velho No plot twist Em Seis das Trevas A Ema Para quem Bolsonaro Tentou oferecer cloroquina Era na verdade Que usava o seu disfarce Para vigiar Referência Irmão do Jorel Meu irmão Gesonel Mestre dos Disfarces Referência Irmão do Jorel Tem tudo Tem tudo De Chaves A irmão do Jorel O maluco Fez tudo Os que visitavam O Palácio da Alvorada Sabotar a BIM E monitorar O Gabinete do Ódio Com a ajuda Do seu parceiro Supostamente falecido Gerson de Abreu O Agente G Agente G Nossa saudade Cara Esses heróicos esforços Foram o bastante Para minar O golpe de estado Por pouco Ele também Não consegue salvar As carpas E interceptar A fuga Do jornalista De alta performance Osório Eustáquio E de Alan Dos Santos Vim pegar Beijo Com a falha Do golpe de estado E a ascensão Do governo Lula Flávio Bolsonaro Tentou usar Seus contatos A companhia Para contatar O que seria A última esperança Do clã Bolsonaro Até agora Até agora Não teve detetives Do prédio azul A única referência Que eu estou Sentindo falta Detetives Do prédio azul Caralho Ok Sabe Eu não queria Larmá-lo Mas eu sou Da polícia secreta Ele ajudou A familícia Como pôde A se lembrar De provas E até agora Parece que deu certo Agora Tem algumas dúvidas Que a gente Caiu O que tinha no barco Além deles Isso é algo Que seria interessante Saber E agora Com a queda Da Bim Maligna Qual será O destino Do clã Bolsonaro Há quem diga Que Jair Vai tentar trocar As joias Que roubou Com vontade Da Arábia Para conseguir exílio Há quem diga Que ele vai tentar Comprar um lote Na Argentina Em troca De carne e leite Gente do céu Vocês estão sabendo Da última viagem Do Milei Cá Vocês estão sabendo Da última viagem Dos bolsonaristas Maluco Biruleibe De Twitter Em relação Ao Milei Cara Pera Pera que eu vou achar Tá Pera que eu vou achar Gente Pera aí Tá Não Eu não quero Abanoima não Cara Eu quero Ctrl N Calma aí Eu já vou achar Gente Eu só preciso De abrir Meu Telegram Aqui Que alguém Mandou isso No Telegram Para mim Velho É Espetacular 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 Eu estou caçando Me dá dois segundinhos É o tempo de eu carregar O bagaça É um dos bagulhos Mais Sei lá De todos os tempos Sabe Quando você chega Num ponto Que você não sabe Nem mais o que dizer Apenas sentir Sabe É isso Esse é o ponto Que eu cheguei Eu não sei Se eu consigo Dizer algo Eu acho Que eu só consigo Sentir algo Eu só estou tentando Descobrir em qual Grupo Que me mandar Isso aqui Cara Não Deixa eu entrar Direto no Twitter Deixa eu procurar No perfil Se eu não me engano Saiu na print Bolsonaristas Cara Eles estão todos Numa Numa treta Do Do Milay Cara Eu tenho só Que achar O melhor De todos Cara Achei Achei O que eu queria Tá Pera aí Agora eu vou Colocar aqui Pra vocês Cês tão Preparados Cara Cês tão Preparado Cara Tá Isso aqui Já é teoria Canon Maluca Importada De fora Tá vendo Presidente Argentino Vai Construir O terceiro Templo Pra que o Messias Possa Dominar O mundo Aí falando Do Netanyahu E do nome Do Netanyahu O presidente Argentino Milay Segura Tá Segura Que a droga É pesada Aqui Cês não Estão Emocionalmente Preparado Eu vou até Aumentar Pra ficar Mais fácil De ler Eu consigo Eu tenho Que abrir Mais numa Nova Guia Pra eu Conseguir Fazer Isso Vamos Lá Tá Ali é Uma foto Do Milay Uma foto Do Pai Do Netanyahu Tá E aqui O Milay No muro E eles Tentando Fazer Uma ligação Que o Milay Vai construir O terceiro Templo Do Messias Por Que Estamos Sendo Tocados Com tanta Força Que não Sei por Onde Começar Eles Estão Quase Definitivamente Relacionados O Verdadeiro Sobrenome De Netanyahu É Mileikovsky Por que Aqui Tá vendo Netanyahu Nasceu Em 1949 Em Tel Aviv Sua mãe Tzila Segal Nasceu Em Petatikva No Império Ortomano No Na região De Jerusalém Na Mutassarifa De Jerusalém Do Império Otomano E Seu pai Nascido Em Varsóvia Benzion Netanyahu Nascido Mileikovsky Era um Historiador Especialista Na Era Dourada Dos Judeus Na Espanha O Pai Dele Tinha O Pai Do Benjamin Netanyahu Tinha O Sobrenome Mileikovsky O Presidente Da Argentina Chama Milei Então Por conseguinte Ele vai Construir Um Templo E Ressuscitar Jesus Tá O Verdadeiro Sobrenome De Netanyahu É Mileikovsky Não Não É É Por isso Que Javier Milei Está Lá Empurrando Sem Fim O Terceiro Templo E As Agendas Sionistas Ele Foi Instalado Por Israel E Possivelmente Pelo Seu Próprio Irmão Tá Pelo Seu Próprio Irmão Benjamim Mileikovsky Não Apenas O Netanyahu Tá Instalou O Milei Ponto Exe Tá Como ele Agora Também É Irmão Do Milei Tá Vamos Só Descobrir Uma Coisa Aqui Milei Idade Qual Que É a Idade Do Javier Milei 53 Anos Benjamim Netanyahu Idade 74 O Milei É a Rapinha Do Tacho 21 21 Anos Depois Tá 21 Anos Depois É Os pais De Netanyahu Tiveram Esse Filho Eu só Quero Ver uma Coisa Gente Esse Homem Nasceu Em 49 Tá Não Eu queria Ver Quanto Que os Pais Dele Morreram Tá Ligado Eu queria Ver se Tinha Aqui Quando Que os Pais Dele Morreram Não Vai Ter Família Tal Né Porque Talvez O Mais Provável É Que Pelo Menos Um Dos Dois Pais Dele Devia Tá Morto Sei Lá Mas Enfim Obviamente Tudo Faz Sentido É Tudo Uma Conspiração Tá É Ele Foi Instalado Por Israel E Possivelmente Por Seu Próprio Irmão Benjamin Mileikovsky Também Conhecido Como Netanyahu Preciso Cavar Mais Eu adoro Preciso Cavar Mais Ainda Não Rastreei Tudo Mas Milei Foi Uma Planta De Benjamin Mileikovsky Isso Vai ser Enorme Se Algum Dia For Divulgado Essa É A Merda Do Futuro Falso Messias E Eles Estão Presos Aonde Nas Loucuras Da Imaginação Do Bolsonarista Biruleibe Médio Tá E Os Caras Estão Full Nessa Pira Tá Estão Cheio Dessas Pira De Mileikovsky Tá Tem mais Coisa Aqui em Cima Esse Milei É Muito Estranho Se Você Repar Nas Atitudes Dele É Notório Que Existe Algo Muito Obscuro Por Trás Ele Deixou Claro Quando Disse Que o Papa Serve Ao Capeta De Repente Mil Amores Com Adorador Do Capiroto Como Assim Sem Falar Que o Ciclo De Amizade Que ele Está Formando É O que Devemos Car De Olho A Meu Ver É Uma Preparação Para Formar Os Dez Reinos Do Apocalipse Se Os Chef 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 Já Estão 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 Sendo Colocados Nos Lugares Meu Irmão Para O que Você Está Fazendo Sério Para Para De Ver Esse React Agora Vai Ver O vídeo Que a Gente Fez No Canal Sobre Seitas Esses Caras Já Foram Estão 100% Biruleibe Das Ideias Não Tem Mais Salvação Milley Novo Candidato Anticristo Tá Isso aqui Os caras Não tem Mais Salvação Escrevi Isso Ontem No Chat Da Argentina Veio Falso Profeta Bergoglio Um Jogador Que Ganhou Oito Bolas De Ouro E Oito Prêmios Da FIFA Oito Virado Para Baixo Se Vira No Ouro Ouroboros Oito Virado Para Baixo Se Vira No Ouroboros Meu irmão Tá Possui um nome Incomum Messi Quase Messias E agora Esse Milei Que surge Do nada E temos A impressão De o Conhecermos Há muito Tempo A Própria Bandeira Da Argentina Predomina A cor azul E faz Uma adoração Ao sol Não Estranharia Se de lá Vim O anticristo No final Ele se assume Como anticristo Não é se De lá Vier Não Se de lá Vim O anticristo E o anticristo Veio para Para confundir Então Aqui nós Temos a prova Do próprio Anticristo Não é um Vinesse Não é um Vier É Vim Tá É Vim Não me enganas Anticristo Descobrir Descobrir As tuas Jogadas Enfim Já que eu já Trouxe informações Científicas Para vocês De volta ao vídeo Se o youtube Permitir É claro Gente Nunca é forçar O youtube Para se tornar Vizinho Do Milley No teu cu E atirei A possibilidade De eles esperarem Trump Voltar ao poder Para que Carluxo Seja proclamado Lembrando Lembrando Que na pataquada Do dia 25 Já está Confirmado No zap Bolsonarista A presença De Trump E de Milley Tá O Trump E o Milley Vão vir Confia Confia Patriota Vão vir sim O xamã Supremo Do que o anon Essa entrevista É maravilhosa Para quem não viu Presta atenção De 14 anos Ele recebeu A moeda No ônibus Entrei no ônibus Dei 5 reais Para o trocador E o trocador Me deu O troco Em moedas Eu estava contando O troco E reparei Que tinha uma moeda Diferente Mas de toda forma Nunca saberemos Eu achei Que eles iam falar Todo Até onde Nossa privacidade Estará segura Eu sou Kenny Lopes E esse foi Mais um Verdade de Quinta O primeiro Verdade de Quinta O segundo Verdade de Quinta De 2024 Muito obrigado Para quem continua Acompanhando o canal Para quem ficou Me dando O apoio Que eu precisava Nessas Bad vibes Do cacete Seguimos Sóbrios Fortes E Fofoletes Me sigam Nas redes sociais Gente Sigam o Vacilândia O canal é bom Para caralho Siga o menino Kenny Eu quero que todo mundo Entrasse lá E mandasse um beijo Para o Kenny O Kenny vem passando Por muita coisa O Kenny não está bem E está fazendo um esforço Para voltar a produzir Para poder trazer o conteúdo Olha que conteúdo Pica Olha que conteúdo Foda É o YouTube PupBR De política O cara O cara é bom O cara é bom Manda aí todo mundo Vai lá todo mundo Encher o saco No Instagram dele E fala que ele é um Fofolete E eu vou deixar aí E também Fazendo agora Uma vaquinha Campanha aí No Pix Para comprar Chroma novo E ring light Para o canal Para deixar mais bonitas As coisas Ajuda o homem Gente Ajuda o homem Com força total Vai ter agora ASMR da Sweet Kenny Vai ter Coach Zilla Se bem que o Coach Zilla Cara o ASMR da Sweet Kenny É horrível Muito sexy Muito horrível Muito tudo Zilla depois Do Pablo Marçal Ficou meio obsoleto O cara é tão engraçado Que eu não vou conseguir Criar nada mais patético Do que esse cara Mas vai ter Madamo Místico Vai ter A porra toda Vai ter Hogwarts Então ó Se liga no canal Fica esperto Que a gente vai ter Vídeo toda semana Sim Um grande beijo E até mais Um beijão Para o menino Kenny Um beijão Para todo mundo Que acompanhou a gente E até mais Tchau 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 O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades.